Resumo da novela Bom Sucesso, de 2 a 7 de dezembro. Confiram o que vai rolar na semana da novela das 7, escrita por Rosane Svartman e Paulo Rao e com a direção artística de Luiz Henrique Rios. Bem-vindos ao canal NP Entretenimento. Segunda-feira, 2 de dezembro. Capítulo 109. Marcos fica intrigado com a revelação de Vera. Ramon e Francisca ganham o concurso de dança. Diogo escuta Mauri comentar que Paloma é essencial para a recuperação de Alberto. Francisca e Ramon decidem levar Alice, Gabriela e Peter para a viagem que ganharam como vencedores da dança de salão. Tuxi e Léo dormem juntos. Alberto diz a Paloma que ela faz ser uma pessoa melhor. Alberto recupera a memória. Marcos questiona. Alberto sobre seus sentimentos por Paloma. Terça-feira, 3 de dezembro. Capítulo 110. Alberto desconversa. Mário, William e Pablo se reencontram na Ilha Boca Louca. Mauri avisa Nana e Marcos que o quadro de Alberto é grave. Alberto tem uma visão com Eric. Sofia pede a Marcos para deixar Paloma ficar com Alberto. Paloma fica intrigada com o afastamento de Marcos. Ana confessa a Gisele que ama Mário e decidiu se separar de Diogo. Isadora barra Marcela Klein propõe a Nana e Diogo que o casal passe um fim de semana juntos. Pablo avisa a Mário que o filho de Nana é dele. Quarta-feira, 4 de dezembro. Capítulo 111. Nana concorda em passar o fim de semana com Diogo. Silvana inventa uma desculpa para impedir Mário de encontrar Nana. Paloma desconfia que haja algum motivo para Marcos a estar evitando. Gisele fica apavorada ao saber que William contou a Mário que Diogo é estéreo. Alberto se espanta ao ver Paloma sofrer por acreditar que Marcos irá deixá-la. Silvana se perde na mata. Quinta-feira, 5 de dezembro. Capítulo 112. Alberto reprende Marcos por fazer Paloma sofrer. Marcos procura Paloma. Marcos e Paloma fazem as pazes. Mário volta para o Rio de Janeiro e revela a todos que é o pai do filho de Nana. Diogo tenta se desculpar com Nana por não ter revelado que era estéreo. Diogo pega o manuscrito do livro de Eric. Gisele fica assustada com as ameaças de Diogo. Sexta-feira, 6 de dezembro. Capítulo 113. Yuri aconselha Gisele a enfrentar seus erros. Lulu se oferece para cuidar de Vaguinho enquanto Jandir está fora do Rio. Gisele conta a Nana, na presença de Alberto, que foi amante de Diogo. Nana e Alberto ficam chocados com as revelações de Gisele e a expulsão da mansão. William volta para o Rio para desmascarar Diogo. Tonho ameaça sair de casa, quando Lulu avisa ao marido que Vaguinho irá morar com eles. Gisele e William revelam a Fábio que Diogo é o responsável pela morte de Felipe. Sábado, 7 de dezembro. Capítulo 114. Gisele se disponibiliza para desmascarar Diogo. Marcos demite Diogo. Diogo marca um encontro com Gisele, sem saber que ela se uniu a William e Fábio para desmascará-lo. Fábio sugere pedir a ajuda de Thaís e Jeff para gravar um vídeo do encontro de Diogo com Gisele. Diogo descobre a câmera de vídeo, e o plano para desmascará-lo fracassa. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.